Lembro que eu andei pelas estradas Sem pensar em qualquer outra coisa Que não fosse a hora da chegada A gente dormia o dia inteiro Os trocados viravam dinheiro E compravam a felicidade Que era estarmos juntos de verdade Pensando que o amor é desapego A gente brigava por sossego E quem será que precisa de ajuda Eu tenho alimentado aqueles medos Eu tenho mesmo uma coragem surda Lembro que eu te fiz chorar sozinho E eu faria tudo diferente Mas se fosse não seria a gente Teu sorriso tem uma vista linda Eu jurei contigo em ser agora Eu jurei contigo em ser agora A gente sonhava em ser família E quem será que precisa de uma Estamos cada vez mais parecidos Estamos cada vez mais parecidos Estamos vivos sem ser coisa alguma Estamos cada vez mais parecidos E aí